Você tá nervosa? Eu tô nervosa! Você perdona o sonho! Vendi que aceitei um convite de um cara muito rico pra passar o final de semana em Angra dos Reis. Quero ver qual que vai ser a reação do Gabriel ao me ver arrumando uma mala pra ir viajar com um desconhecido. Eu não vou atrás de você! Ah! Que? Onde você tá, meu? Tô arrumando minha mala! Puxa! Arrumando mala? Pra quê? Você gosta desse vestido? Você gosta desse vestido? Não gosto desse vestido. Mas você tá levando mala pra quê, filha? Tô levando mala porque eu vou viajar com aquele cara lá. Sabe aquele cara? É aquele... É velho. Sei lá, eu acho que ele tem uns 40 e poucos anos. Aquele cara, ela fica me mandando mensagem no Insta, no direct. Sabe? Falou assim, ah, é... Se eu tivesse a chance de te conhecer melhor, eu te trataria igual uma princesa. Eu vou fazer minha mala também. Eu te mostrei! Eu vou fazer minha mala também. Eu vou com você. Então, mas você não pode ir, porque tem um porém. Mas você tá me zoando. Não, eu tô te zoando. Não, você se zoou para trás. Lembra que eu te mostrei uma mensagem que ele falou assim, ai, você é uma princesa, eu acho que você é uma graça. Se eu tivesse a oportunidade de te conhecer e tudo mais, eu ia te tratar igual uma rainha, E você é um cara que você nunca viu. Não, não, não. Você vai fazer um quê com o cara desse? Aí, ele me ofereceu. Você vai fazer um quê com o cara desse? Ele me... Ele me chegou para passear lá em Angra, passar o final de semana com ele. O que é isso? Não, não, não. Você não pode estar de vingar. Não, não. Eu não tô escutando isso. Gabi, tem um bônus. Tem um bônus? Ele perguntou assim, ah, por alguma casa, você diria passar o final de semana comigo e tal. Ô, Tana, eu tava dando risada até agora, mas agora você tá falando sério, eu tô falando. Tô falando sério. Não, mas ele falou assim, ah, por alguma casa, você já fez, é... Fez o quê, Fernanda? É um bônus? Escuta, presta atenção. Deixa eu matar os grãos. Olha na minha cara, olha o que eu tô falando. Olha olhando pra minha cara. Ele falou assim, por alguma casa, você já fez. Pega o barbequino. Fez o quê? Pega lá. Pega lá. Pega o barbequino. Fernanda. Pega o barbequino. Vai logo. Pra eu conversar. Pega lá. Ele falou assim, por alguma casa, você já fez. Entendeu? Porta dos fundos. Falei assim, cara. Eu tô vivo de meu esposo, né, Cris? Eu vou falar assim, você quer... Eu falei, Bruna, você quer que eu seja sincera? Ele falou assim, quero. Fernanda, olha pra minha cara, eu vejo que você tá assassinando. Você não vai assassinando. Então, calma, escuta. É bom. Eu vou picar o que ele só fala. Ele falou assim, você já fez. É isso mesmo. É. O anel. Já deu o anel? Eu falei assim, você quer que eu seja sincera? Já tentei. Dói, né? Eu falei pra ele. Aí o Paco falou assim, ai, é porque eu não fiz com um jeitinho, não sei o que. Eu te ofereço tanto pra gente fazer, pra você fazer comigo. Só que assim, você precisa vir pra Ana, ficar comigo no final de semana. Você tá me deixando nervosa. Eu tô em vez de ver se não me falam. Eu tô conseguindo falar. Eu tô ficando nervosa. Não, não, não. Ele falou assim, eu quero te fazer uma proposta. Você quer passar o final de semana comigo aqui, Leandro? Você só precisa arrumar uma mala, uma mala pequena. Porque aqui, eu posso pedir pro meu pessoal comprar roupa pra você e tudo mais. Só pra você passar o final de semana comigo. Eu tô ficando nervosa. E aí ele falou assim, se você quiser dormir comigo, eu te pago. Aí eu falei assim, paga quanto. Você virou puta agora? Eu falei assim, cara, tu paga quanto? Você virou puta agora? Aí ele falou assim, ai, eu pago quanto você quiser. Aí eu falei assim, tá, eu vou pensar. Mas eu mandei foto pra ele que eu tô fazendo a mala. E eu queria ver com você quanto que eu posso falar, tipo assim. Ah, você é puta, eu sou cofimão, mano. É isso que você quer estar me falando agora. Eu tô nervosa. Você tá nervosa? Eu tô nervoso. Você perdeu a noção. Você perdeu a noção. Eu queria saber o quanto que a gente pode pra gente construir nossa casa. Pra gente construir nossa casa, eu pensei num valor simbólico. Tipo assim, um valor que dá pra comprar os materiais, pra gente fazer nossa piscina, nossa casa, o rebolo. Eu quero que você aceita junto comigo, mano. Aí ele falou assim, que eu não poderia negravar ninguém. Aí eu falei assim, qualquer coisa. Eu falei, vou pensar. Eu vou pôr uma artéria na minha mala, se me rastreia na mala. Eu, se você forçar essa porta, eu não vou nem olhar ela na sua cara. Nunca mais. Mas eu tô fazendo isso pela gente. Gente... Gente... Ah, mas pior que ele é um velho arrumadão, né? Bonito. Ah, não, mano. Eu não tô. Você não tava fazendo isso pela história de uma hora dessa. Eu vi um tipo. Eu... Tipo? É, ele é grisalho, bonito, mais velho. Não, mas... Eu não vou, pai. Eu não vou, pai. Eu não vou. Pra você ter meu rastreio. Você nunca mais vai ver na vida se você fizer um negócio desse. Você não precisa disso. Você tem dinheiro, você trabalha. Pra que você vai fazer isso? Pela gente. Não. Por você. Por você. Pelo nosso futuro. Por mim, não. Ah, tá bom. Então eu vou fazer por mim, só pra eu ter uma herança. Uma poupança mais bufa, mais gravuda, entendeu? Eu perguntei pra ele se ele aceitaria você quiser, Virgi. Aí ele falou que não, ele não vai vir. Você pode ser brincadeira. Eu tô falando que é brincadeira. Eu tô falando, eu já falei. Eu já falei que é brincadeira!